O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano quer aumentar para 125 mil o número de alunos com necessidades educativas especiais até 2019 no Sistema Nacional de Ensino. Para isso, é importante que a língua de sinais seja padronizada. Há que negociar entre os vários sinais que nós usamos para designar alguma coisa, para designar um objeto, qual é o mais simples, qual é o que pode ser tido como geral para todos nós, de maneira que o surdo natural de Niassa e o surdo natural de Nhambana se possam comunicar, porque vamos partilhar o mesmo sinal. Os participantes acreditam que com o trabalho conjunto entre o Ministério e a Azumo, é possível que a língua de sinais seja a mesma em todo o país. Mas muito vai melhorar, porque estamos aqui entre professores que estão a trabalhar com as pessoas surdas, estamos aqui entre técnicos a níveis provinciais e entre gestores dos centros de recursos a nível regional e temos também técnicos a níveis provinciais. E estamos também com os próprios membros da Azumo que estão aqui. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano entende que é necessário fazer uma pesquisa de sinais para que todos os surdos moçambicanos falhem a mesma língua. Será que é um estudo muito breve, com uma grande experiência, da estrutura da língua de sinais, para sabermos como a língua de sinais funciona. Atualmente, Moçambique tem 100 mil alunos com necessidades educativas especiais, dos quais aproximadamente 15 mil são do ensino primário. Atenção e Desenvolvimento Humano Obrigado.